E é chate, em nome de RS, o original da Cláudia Para, 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 para tudo E é chate na pegada, só rir e te vira E é doutor do forró bichinho Fala meu parceiro Rafael, programa Rasga Mortalha O estourou! Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que isso amor? Rave, reave, no escurinho, o Doutor foi quem chegou Junto com a jote, a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, bota no chão Vai, vai na posição, vai, vai na posição Este canto, segurança, o cara da luz, o cara do som Vai, vai na posição, vai, vai na posição Este canto, segurança, o cara da luz, o cara do som Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que isso amor? Rave, reave, no escurinho, o Doutor foi quem chegou Junto com a jote, a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, bota no chão Vai, vai na posição, vai, vai na posição Este canto, segurança, o cara da luz, o cara do som Vai, vai na posição, vai, vai na posição Este canto, segurança, o cara da luz, o cara do som Em nome de Wesley Magalhães, o original e a Xote Eita, swingão aí Eu falei Xote, chegando na vibe Vem que vem Em nome de RS Produções e Aventos Mais uma lapada, menino Vem que vem Novinha, faz maior tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Ou será que é hoje que eu fico com você Novinha, faz maior tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando parado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você A Dani senta por carinho só não pode se apaixonar Você tá no macete só não pode se apaixonar A Dani senta por carinho só não pode se apaixonar Você tá no macete só não pode se apaixonar E a Dani senta, senta, senta sem parar A Dani senta, senta, senta devagar A Dani senta, senta, senta sem parar A Dani senta, 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 vem que vai Vem, 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 vem suingão Volta pra cima Sucesso é estourado, hein Com a minha paz maior tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando parado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você Na minha paz maior tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando parado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você A Dani senta por carinho só não pode se apaixonar Você tá no macete só não pode se apaixonar A Dani senta por carinho só não pode se apaixonar Você tá no macete só não pode se apaixonar E a Dani senta, senta, senta devagar A Dani senta, senta, senta devagar A Dani senta, senta, senta sem parar A Dani senta, senta, senta devagar A Dani senta, senta, senta devagar A Dani senta, senta, senta devagar Devagarzinho, Dani Chote na pegada aí Sigmão Alô, Manda X, competições A vibe é com nós, pai Salô, Buquerque Tamo junto Tá ligado, hein E esse é especial A todos os índios do Brasil, viu E é chatinho Boa, Ingi Pê, Narãn Capô Dan-cam-chan, Curi Campó Boa, Ingi Pê, Narãn Capô Nang-cam-chan, Curi Campó Borro em Dê, Garanca Boi, Nacanjan, Curicampo A novinha dança só, a novinha dança só, curicampo A novinha dança só, a novinha dança só, curicampo Borro em Dê, Garanca Boi, Nacanjan, Curicampo Forró NB, taranca, boi, na caja, cura e campo Forró NB, taranca, boi, na caja, cura e campo Forró NB, taranca, boi, na caja, cura e campo Forró NB, taranca, boi, na caja, cura e campo Forró NB, taranca, boi, na caja, cura e campo A novinha dança só, a novinha dança só A novinha dança só, cura e campo A novinha dança só, a novinha dança só A novinha dança só, cura e campo Forró NB, taranca, boi, na caja, cura e campo Forró NB, taranca, boi, na caja, cura e campo E é short na pegada, bichão E a gente tem fé pra todo o Brasil, viu? Em nome de R é assim O original E é short Eu tava apaixonado, correndo atrás de ex Eu tava apaixonado, correndo atrás de ex Tropecei, tropecei Aí na farra, bate a cabeça Nem lembro da namorada Tô daquele jeito, solteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só botar selecionada Tropecei Aí na farra, bate a cabeça Nem lembro da namorada Tô daquele jeito, solteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só botar selecionada Tropecei Gravando tudo, meu parceiro de Grey Cano Beats Alô, Kaká Junto e misturado com short na pegada, bichão E é só, Rigi Alô, Mercadinho Alves Porto Velho Kirk e Kigi Ela me deu um fora de parte com o coração Eu perdi, foi pra voltar da minha cara Disse não Eu tava apaixonado, correndo atrás de ex Eu tava apaixonado, correndo atrás de ex Propecei Propecei Caí na farra, bate a cabeça Nem lembro da namorada Tô daquele jeito, solteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só botar selecionada Propecei Caí na farra, bate a cabeça Nem lembro da namorada Tô daquele jeito, solteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só botar selecionada Tropecei, bichão E adotando o forró, viu? O original Tefã E short na pegada, só hits Junto e misturado com meu parceiro, futebol Tropecei Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Milagro na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um story, um historiozinho Com um paredão ligado que as garrafas de gi Aí foi só um story, um historiozinho Quando tu viu a novinha, tu ligou pro doutorzinho Aí foi só um story, um historiozinho Com um paredão ligado que as garrafas de gi Aí foi só um story, um historiozinho Quando tu viu a novinha, tu ligou pro doutorzinho E é short na pegada, bichão E não me despreço, lima de abril Alô, RS, restaurante estilo bichão Tamo junto com Wesley Magalhães O estouro de te faz Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho Caio no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um story, um historiozinho Com um paredão ligado que as garrafas de gi Aí foi só um story, um historiozinho Quando tu viu a novinha, tu ligou pro doutorzinho Aí foi só um story, um historiozinho Com um paredão ligado que as garrafas de gi Aí foi só um story, um historiozinho Quando tu viu a novinha, tu ligou pro doutorzinho Bichão E é sorte, só rir de bichão É um historiozinho, atualizando E no meio de um livro, divulgação É, é, é E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você que completa o meu dia Vem ser minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu disco arranhado Naquela parte que eu digo te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu disco arranhado Naquela pasta de te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você que completa o meu dia Vem ser minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu disco arranhado Naquela parte que eu digo te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu disco arranhado Naquela pasta de te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Quer navegar com segurança, lima de abril, navegações, hein Aí eu confio, pai Vai que vai Em nome de RS Produções Afirma que bate forte Alô, Pedrinho, pega ação E é sorte na pegada, bichão E é só hits Assim, ó Para De queimar o filme que tu mais ama assistir Não fala Que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe Quando tu bebe Coloca a minha cama no teu GPS Bebida entre a saudade e aparece E nessa hora a sacanagem acontece Esquece Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não há O meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não há O meu amorzinho gostoso A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O superar que tu não quer superar O problema é que tu não quer resolver Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não há O teu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não há O teu amorzinho gostoso E é sorriso Alô, Juá, Alô, Tefé, Alvarães, Guarim Vamos chegando, viu? E é sucesso Para de queimar o filme Para de queimar o filme Tu mais ama assistir Não fala E no meu papinho Você não vai mais cair Quando tu bebe Você não vai mais cair Você não vai mais cair Tu não há O meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não há O meu amorzinho gostosinho E no meu nome É esse bichão E tá o solfim Com o santo cológe Doutor Lécio Brito, viu? E a morata E a short na pegada Sorriso pra cima O primeiro beijo que ela deu A química bateu Do beijo foi pra cama E não deu outra No sorriso que ela me deu Não sei o que aconteceu Tirou o brilho De todas as bocas Logo eu que não valia nada Se eu dissesse te amo Eu passava Mas olhando assim na minha cama Diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito Que detunou meus planos de solteiro É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava Que meu coração choro É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava Que meu coração choro É que ela senta, 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 senta E com amor É cada que cada brava Que meu coração choro É que ela senta, senta Senta, 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 senta E com amor É cada que cada brava Que meu coração choro E a xodim Sorriso do choro E nome de moda Chique, confecções Teferóveis Meu parceiro Netinho Logo eu que não valia nada Se eu dissesse te amo Eu passava Mas olhando ela assim na minha cama Diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito Que der tudo nos meus planos de solteiro É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chora É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração É que ela senta, 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 senta E com amor é cada que cada brava que meu coração É que ela senta, 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 senta E com amor é cada que cada brava Que meu coração chão não ter fé É de ter fé pra todo o Brasil, viu? E é da mente do canal do Pedra, chora, tira, pegada E não me quer rir assim E é da pra do forró, bichão Tá estressada, não quer mais saber de nada Aquele cara bagunçou com a tua vida O comentário tá rolando na quebrada Não adianta tu falar que é mentira Hoje todo mundo tá falando O comentário é geral Teu ex pagou de doido, teu consolo é Senta, relaxa Então senta Senta, 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 vai Senta, 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 vai Ô senta, 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 vai Senta, ô senta, 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 vai Tá estressada, não quer mais saber de nada Aquele cara bagunçou com a tua vida O comentário tá rolando na quebrada Não adianta tu falar que é mentira Hoje todo mundo tá falando, o comentário é geral Teu risco tá cor de doido e teu consolo é Senta, relaxa, então senta, vai Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, oh, senta, oh, senta, vai O nome de Salão Buquerque, parceira total, hein Vem que vem Alô, Júnior Pinguim O paredão que bate forte em Teper City Vai que vai Oh, Rui E é sucesso, bichão E não todo forró, viu E chate Chate na pegada, sorris Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for com você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for com você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for com você, não vai ser E é sucesso, bichão, e é short Só você, pro meu coração querer E aqui vou vir com outras, não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for com você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for com você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for com você não vai ser ninguém E é short de ter fé, de ter fé pra todo o Brasil, viu? E o nome de NGRI é assim, o original bichão E quando eu te queria, você não me deu espaço Hoje eu não te quero, é só tchauzinho e abraço Ei, eu me valorizei, tá vendo o seu amor? Olha o que é que eu faço, tá vendo o seu amor? Olha o que é que eu faço, igual stories que eu não gosto Eu pulo, eu passo, igual stories que eu não gosto Eu pulo, eu passo, tá vendo o seu amor? Olha o que é que eu faço, tá vendo o seu amor? Olha o que é que eu faço, igual stories que eu não gosto Eu pulo, eu passo, igual histórias que eu não gosto Eu pulo, eu passo Em nome de consultório doutor lógico, doutor O S é o Brito Esse tem qualidade, hein? Tem tal Sofia, a loja que chegou pra inovar E quando eu te queria Você não me deu espaço Hoje eu não te quero É só tchauzinho e abraço Ei, eu me valorizei Tá vendo o seu amor? Olha o que é que eu passo Tá vendo o seu amor? Olha o que é que eu passo Igual histórias que eu não gosto Eu pulo, eu passo Igual histórias que eu não gosto Eu pulo, eu passo Tá vendo o seu amor? Olha o que é que eu passo Tá vendo o seu amor? Olha o que é que eu passo Igual histórias que eu não gosto Eu pulo, eu passo Igual histórias que eu não gosto Eu pulo, eu passo Toca, toca o swing da chute aí Alô, Jay Léo Essa aqui vai bombar lá no zumbá, hein? Alô, hein, ô Tamo junto, menino Estouro total Chute na pegada Olhar pra quem era só um esqueminha Um lance e um fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer manter no sigilo Na troca da noite de farra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu tô seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu tô seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Em nome de Carideios Esse estúdio sim tem qualidade Chega junto, hein? Chote da pegada ao vivo aí Olhar pra quem era só um esqueminha Ou lance um fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer manter no sigilo Na troca da noite de farra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu tô seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu tô seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Chote na pegada Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio Tirando tua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Vai ouvir eu te amo por um segundo Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Vai ouvir eu te amo por um segundo Um segundo Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Vai ligar Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Vai ouvir eu te amo por um segundo Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Vou falar que te amo Só por um segundo Um segundo E aí